Música Estamos de volta à Casa da Mãe Padroeira de Minas Gerais, no Santuário Nossa Senhora da Piedade. O Peregrinos da Fé vai levar depoimentos e histórias de fiéis para você. Eu vou conversar agora com o Ives de Souza. Tudo bem, Ives? Tudo bem. De onde você veio? Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Não é muito perto daqui não, né? É 412 quilômetros, segundo o Google Maps. O que é que te trouxe aqui, Ives? Porque todo ano a gente decide fazer uma viagem religiosa. Ano passado a gente foi para Trindade e Goiás e esse ano a gente decidiu vir para cá. E como que está sendo essa visita? Está muito legal, né? Passei um medzinho nessa subida aí, mas está legal. Está tranquilo, né? Valeu a pena. O local é exuberante, né? Muito legal. E você tem fé? Demais. A gente tem muita fé. A gente sempre vai na igreja, leva o Pedral Augusto. É muito bacana a gente ter essa proximidade, né? Dessa fé aí e procurar alguma coisa para a gente se focar mais, né? Agora eu imagino que você deve ter tido algum momento de espiritualidade aqui no santuário, né? Como que foi? Olha, foi muito legal. A gente acabou de chegar, né? O local aqui é muito bacana. Várias imagens aí que faz a gente focar realmente na fé. E a gente quer terminar de conhecer, né? Muito bacana. Qual que vai ser a lembrança desta visita? Olha, a lembrança é que é um lugar muito bonito, né? Um lugar que faz a fé da gente florar mesmo, né? Na verdade. Porque é muito bacana aqui. A gente entrou ali. É um lugar que traz uma fé maior na gente, né? Aí a gente foca mais. Muito bacana. Obrigada pela sua participação e boa visita, Ives. Obrigado. Obrigada você também pela audiência. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho